O Autos fez seu último treino em Teresina antes do jogo contra o Volta Redonda, que acontece neste sábado no Rio de Janeiro. Após o pedido de demissão de Luan Carlos, o auxiliar Cristiano Basoli assume o comando Alviverde e tem a dura missão de fazer o Autos escapar do rebaixamento na terceira divisão nacional. Reta final de Série C do Brasileiro, o Autos na luta contra a queda de divisão e após quatro técnicos, a diretoria decidiu apostar em o nome da casa para seguir no comando. O gaúcho Cristiano Basoli, desde a pré-temporada, vive o dia a dia do Autos e quer usar isso como carta na manga para reverter um cenário visto por muitos como irreversível. É um desafio muito grande e eu falo que a oportunidade vem nunca num momento bom. São raros os momentos que são tranquilos, sempre vem com o pé na porta. E aí a forma de começar é entender um pouco mais o que a gente via vendo dos atletas, fazer com que eles tenham confiança de executar o que vai ser pedido e que a gente faça grande jogo. Para a sequência do trabalho, o time ganhou um reforço na comissão técnica, o auxiliar Marcelo Copertino, que já se apresentou e é um nome que conhece bastante o time alviverde e as peças que aqui estão. Esse é o último treino do Autos em Teresina antes do jogo contra o Volta Redonda que acontece no sábado. A particularidade desse jogo é que ele coloca frente a frente Cristiano Basoli, agora técnico do Jacaré, e Rogério Corrêa, que é dono de um trabalho longo à frente do time carioca. Antes disso, os dois fizeram dobradinha em solo piauiense, na época, à frente do 4 de julho. Eu falo que o Rogério é um camaleão, ele estuda cada adversário, ele joga da forma que ele estuda muito bem o adversário, e é um profissional gabaritadíssimo. Assim, tem algumas coisas que a gente conhece, mas ele sempre tem algo para propor. A gente vai ter o cuidado, né, e eu acho que antes de qualquer coisa do Volta Redonda, é a gente se encontrar, a gente desempenhar o nosso melhor para tentar surpreender lá. A equipe terá mudanças obrigatórias para o jogo contra o Voltaço, pois o volante Souza Tibiri, que inclusive ficou de fora desse último treino, e o zagueiro Marcelão cumprem suspensão automática. Mas além deles, o técnico Cristiano Basoli sinaliza mais mudanças entre os 11. Suas primeiras decisões entre as cinco batalhas que tem à frente do jacaré.